Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje a gente tá vindo no nosso primeiro evento de Natal do ano, cara! Olha essa decoração, que coisa mais linda! Esse evento vai acontecer aqui no Gaylord Palms. Você não sabe que hotel é esse? Então eu vou te contar. O Gaylord Palms é um dos maiores hotéis de Orlando e um dos mais caros também. Além de ter tudo que um hotel normal tem, ele também possui um parque aquático, recebe várias convenções durante o ano e também é palco para essa festa de Natal imensa que acontece todos os anos. A gente chegou aqui agora no Gaylord. Vamos procurar a entrada, que na verdade a gente nem sabe onde é. Estou meio perdido já. Caraca, é muito bonito aqui, né? Caraca, é gigantesco! Olha esses enfeites aqui atrás! Ai meu Deus, olha isso! Gente! Uou! Eles acabaram de entregar pra gente uma pulseirinha pra gente colocar aqui pra mostrar que a gente tá participando do evento. Tá tudo escuro! Socorro! Espera, espera! Eu tenho! 5,4,3,2,1! 5,4,3,2,1! O que é isso? A gente acabou de assistir uma apresentação que teve aqui nesse palco atrás de mim E eles acenderam aquela árvore lá em cima Gente, vocês vão ter ideia do quão grande é esse hotel Isso aqui é um hotel, as pessoas realmente ficam aqui Gente, é surreal, olha isso É muito, muito, muito grande Quando você olha de fora, parece um castelo, parece uma mansão gigantesca Enfim, foi super legal o showzinho Foi tipo como se fosse um circo, sabe? Com várias apresentações, acrobacias Tinha um cara que ele coube dentro de uma caixa, cara Incrível, impossível isso Mas enfim, aí agora a gente vai pra uma parte que se chama Ice Que lá promete ser até menos 12 graus Celsius, gente Menos 12 Eu vim com essa blusinha de frio fina E a gente trouxe um outro casacão pra usar E parece que eles dão mais um casaco ainda pra você usar Porque é muito frio Enfim, Gabriel, tá preparado? Tô preparado Tá preparado? Eu não tô não A gente não vai ver neve esse ano, mas tem um Ice aqui É verdade, não neva aqui na Flórida, gente Então esse aqui é o máximo de frio que a gente consegue passar aqui Artificial, mas é fim É, pois é, é o que tá tendo, tá valendo Enfim, olha que lindo que é Ai, tô apaixonada Enfim, vamos entrar agora no Ice O hotel é tão grande que eu achei que era aqui que acontecia o Ice E aparentemente não é A gente tem que sair do prédio, descer uma escada, atravessar uma ponte Pra depois chegar lá Tem loja aqui dentro Olha as lojas Chocada, cara, chocada Como que pode? Não, e o pior de tudo, quando a gente tava entrando aqui A gente perguntou pro cara Ah, é aqui que é o evento? Ai, não sei, eu tô só fazendo check-in Tem gente que realmente fica aqui, cara Tipo, as pessoas ficam hospedadas Quanto será que é? Nossa, não tem ideia A gente tá andando aqui num carpete, gente Que é mais macio e com o meu colchão O negócio é veludado, é acolchoado Enfim, eu bem afiado do Gabriel Tô nem aí Enfim, gente, muito macio Nossa, ser rico é outra coisa, né? Nossa, imagina o chão da sua casa Ser macio Ai, que sonho Tô entrando aqui no Alpine Village Ai, nossa, é um evento gigantesco, gente Eu tô chocada Isso é dentro de um hotel, Gabriel Não consigo aceitar isso, cara Já tá ficando frio Tá ficando frio Ai, que café Ai, mentira, eu já quero café Eu nem entrei ainda Bom, me grava Me grava pegando café Caraca, a gente é uma das primeiras pessoas A entrar nesse lugar em 2019 A ver os novos cenários Tudo que vai ter de novo A gente tá vendo Eu tô chocada Porque, tipo assim A gente tá vindo hoje Que é o dia da mídia, né? Da press E aí, hoje eles vão divulgar E tal Pra pessoas da imprensa Blogueira, não sei o que E aí, nos próximos dias As pessoas comuns Vão poder comprar o ingresso E vir pra cá Então a gente tá sendo, tipo assim As primeiras pessoas, cara Tô muito feliz Conseguimos pegar hot chocolate Tinha café Tinha água pra você fazer um chá E também tinha o hot chocolate Que é o chocolate quente E ainda tinha o que, Gabriel? Porque a gente falou aí em cima Tinha chantilly Caramelo Chantilly, caramelo Raspas de chocolate Ai, já tô amando O frio é muito bom, né? O frio é maravilhoso A gente acabou de ver uma estação aqui Tem gente saindo com comida A gente não sabe o que tem Provavelmente é bolo E eu tô muito ansiosa Vamos entrar na fila logo Ai, gente Se é comida de graça A gente quer, né? É bom demais Achamos um banquinho aqui Pra gente sentar Olha a nossa situação, caram Não, deixa eu mostrar o meu prato Olha esse prato, cara Tem torta de maçã Tem uma torta de chocolate com nutella E tem uma torta de pão Ah, é um pudim de pão Isso, um pudim de pão Peguei tudo, obviamente Eu vou experimentar tudo E o meu chocolate quente aqui Ai, que felicidade Cara, comida é a melhor coisa do mundo, né? Se não tem comida, não tem graça Enfim, a gente vai comer aqui primeiro Mas depois aproveitar tudo Que tem nessa festa Olha, tá lotado A gente acabou de comer agora E aqui do lado Tá tendo um musical Sei lá, um pessoal Com o Alimenta E aqui do lado E aqui do lado Amém. Amém. Nossa, eu adoro esses negócios. Olha isso. Isso aqui é um enfeite de Natal. É uma tacinha de vinho. Ai meu Deus, eu derrubei. É fake. Entendeu? Mais assustei, meu Deus. Uau. Nossa, é muito legal. Eu adoro esse negócio. Muito massa. É 11 dólares. Ah, não é caro não? Nossa. Eu achei que era muito mais caro que isso. Ah, bacana. Tem um rossê. Olha esse cena closet aqui. Tem um trenó. Nossa, olha isso. Vai lá. Massa demais. Acho que tá fechado. Não tem ninguém aí? Tem um Papai Noel ali dentro. Papai Noel tá ali dentro. Você quer ir? Não sei, tô com vergonha de falar Papai Noel. Ah, bora lá, né? Então bora. Ai, que vergonha você fala. Eu vou estar gravando. Não, mas você fala. Não, eu vou te gravar, mas você vai, né? Ai, que legal. Papai Noel, eu posso acompanhar. É. Posso acompanhar? Mostra. Meu Deus. Tira tanto dinheiro com ele. Tira. Tira tanto dinheiro com ele. Posso dizer oi para o Brasil? Brasil? Sim. Oi, Brasil. Como você está? Eu gostei de ver você. Você deveria vir e visitar comigo. Awww. Seria só legal. Tchau, muito obrigada. Feliz Natal. Meu Deus do céu, eu tô morrendo. Gabriel, você sentou na casa do Papai Noel. Meu Deus do céu. Eu era mais confortável que eu imaginava. Cara, eu tô chocada. Meu Deus. Meu Deus. Mô, a gente acabou de sentar no colo de um homem. Sim. É o que a gente falou. É isso que eu sinto quando você vai na Disney, você abraça o Nicky e da Beijing. É uma pessoa ali dentro. Gente, sentamos no colo do Papai Noel. Eu não tô acreditando até agora. Ai, que legal. Adorei. Pra pensar que ele chega em casa, depois ele deita na cama dele e fala, um maluco de 23 anos sentou no meu colo ali. Não, e você não foi nem o primeiro. O cara de antes já tava sentando no colo dele. Louco. As coisas que a gente faz quando a gente é turista no lugar, né? Quando a gente tá empolgado. Enfim, vamos agora para a parte mais legal daqui, que é o AIS. Ai, eu não acredito que já tá acabando, cara. Falta 50 minutos. Menos de uma hora. 50 minutos pra gente... Nossa, eu quero ficar mais... Não dá tempo de fazer tudo, porque é tudo muito legal e você quer ficar um tempão ali. Por exemplo, eu queria tomar um café, mas a gente vai agora ventar no AIS. Pois é. Vamo lá. Música 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 Eles dão esse casacão pra gente porque lá dentro é pra ser menos 12 graus celsius, gente. Tipo, é muito, muito, muito frio. A gente nunca pegou um frio desse? Acho que não. Nosso recorde foi menos 7, com sensação de menos 14. Enfim, aí agora a gente tem que vestir esse casacão aqui e entrar lá dentro, porque é tudo muito frio, cara. Nossa, é gigante, eu não consigo nem achar o buraco do negócio. Será que você vai aguentar? Eu tô suando já. Aqui fora, né? Música Não, lá dentro. Música 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 Mostra o povo, o povo tá gigante. Música Tudo de casacão, ó. Tá esfriando já. Tô animado. Ó, ó, ó. Ok. Não dá problema. Tá saindo, tá saindo. Não dá problema. Música 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 Oh, meu Deus. Essa parte do evento se chama Ice e todos os anos tem um tema diferente relacionado ao Natal. O tema desse ano foi o Expresso Polar, inspirado no filme Expresso Polar, que é simplesmente o filme preferido de Natal do Gabriel. E depois que a gente entra nesse lugar, gente, é menos 12 graus Celsius, por isso eles dão esse casacão pesado. E ainda assim a gente teve que colocar outra blusa de frio, porque é muito frio lá dentro. Vocês só podem reparar que tem vários cenários e uma coisa interessante a se falar é que todos esses cenários são feitos de gelo. São esculturas de gelo, pintadas pra ficar que nem o cenáriozinho do filme. Gente, é incrível. É inacreditável que tudo isso é feito de gelo. Música 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 Muito legal! Eu não tô sentindo a minha cara, tá congelando. Tô passando no negócio de gelo, que é pra criança. Quantos sons eu tenho, gente? Cara, tá muito frio, eu tô morrendo. Uh, minha cara tá congelando. Uh, consegui! Cara, muito legal. Tô apaixonada, eu não quero sair daqui nunca. Música Gente, acabou de sair ali de dentro e vocês estão vendo a câmera toda embaçada, porque a gente tava muito frio. Muito frio. Por que você tá sem álcool? Porque tá tudo embaçado. Tá tudo embaçado? Não tem jeito. Qual a sua primeira reação? Tá morrendo? Porra, tá muito frio. Tá muito frio, né cara? Não, a minha perna começou a formigar de tanto frio. Isso que a gente tá com esse casacão gigante, cara. Mas foi tão legal, foi tão bonito. Será que ainda tem alguma coisa lá fora pra gente fazer? Não, não. Vou limpar vocês de novo. Ah, espero que não tenha acabado, porque tá tão legal aqui, cara. Enfim, vamos ver o que tem pra fazer ainda. A gente acabou de sair, aí tem esse lugar de foto aqui. E olha só a foto que a gente ganhou. Ai, que bonitinho! É a gente! Totalmente grátis. Foi grátis pra gente. Eu não sei se é pra todo mundo, né? Talvez já esteja incluso. Mas olha que bonito! Ai, eu tô feliz! Muito emocionante, muito legal. Que legal! Conta, Gabriel, o que que aconteceu. A mochila arrebentou sozinha. A mochila arrebentou, gente. Olha isso! Olha isso! Fecha ela! Tenta fechar! Não tem como fechar. O zíper tá sozinho aqui, velho. Ai, essas coisas só acontecem com a gente. Meu Deus do céu. Tinha que ser. Agora tem que carregar ela abraçado, né? Eu também. Ai, gente. Então é isso. Estamos saindo aqui do evento de Natal do Gaylord Palms. Ai, eu tô simplesmente apaixonada. Eu amei. Cara, que legal! Se vocês tiverem a oportunidade de vir, não deixe de vir. Vocês podem comprar o ingresso direto pelo site do próprio Gaylord. Ai, gente, sério. Eu tô muito feliz, cara. Que saudade de sentir frio assim. Nossa, pelo menos agora tá quentinho. Dá tão confortávelzinho. É muito bom quando você sai do friozão e vem pro quentinho. E vem pro quentinho. Ai, que gotezinho! Ai, ai, agora eu queria um chocolate quente. Só que acabou, porque o evento acabou, gente. Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gosta de vlog assim, comenta aqui embaixo. Porque agora tá começando essa época de eventos natalinos. E eu posso gravar muito mais pra vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. De curtir o vídeo. E é isso, então. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau!